Célula missionária é o trabalho de evangelização desenvolvido nos lares. Atualmente a Assembleia de Deus conta com mais de 3 mil células espalhadas pela região metropolitana de Belém. Aqui no bairro São Brás, fazer o ID de Jesus foi o que motivou esses adolescentes a chegar até aqui, na célula conectados em Cristo. A Isabela estava passando por problemas pessoais, quando recebeu um convite que mudou tudo. Eu estava muito distante de Deus na época, foi no começo do ano. Eu estava passando por muitos problemas pessoais e isso, sei lá, foi meio que um consolo para mim, entendeu? Eu conseguia sentir a presença de Deus através da célula, através das palavras que foram passadas e através da música principalmente. Aqui além dos louvores, a troca de experiências faz muita diferença. Essa semana um amigo meu disse assim para mim, Raquel, eu estou me sentindo um lixo. Eu acho que Deus, eu tenho ver... O Arthur tem 11 anos e mesmo com tão pouca idade, já aguarda a hora da palavra. A parte que eu mais gosto é a parte da palavra. Que é muito interessante também, aprende várias coisas, ensinamento também, né? A célula para eles vai muito além de um encontro. É uma conectividade com Deus, momento de grande aprendizado. Eu amo a célula visionária! Eu amo a célula, 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 eu amo a célula Obrigado.